Queridos espectadores, meu nome é Luísio Romano. E eu sou Mário Júlio. E hoje estamos aqui no dia tão esperado, no dia tão ansiado, no dia tão único da entrega do prêmio Bravo! Uhuuu! Esse prêmio que conseguiu a proeza, que conseguiu um feito nunca antes alcançado na literatura em 2017. Quer entender por quê? Quer dizer, confira nossa retrospectiva com os ganhadores das últimas edições. Cristóvão Teza, Milton Ratum, João Gilberto Noam, Cristóvão Teza de novo, Chico Buarque, Fabrício Corsalete, Michel Albe e Paulo Henrique Esbrito! E esse ano, nós tivemos a surpresa de nada mais, nada menos do que os indicados. Daniel Galera, Evandro Afonso Ferreira e Carlito Azevedo. Indicados pelos abrangentes. André Santana, Luiz Fischer e Paulo Werneck. Uma mesa de jurados escolhida a dedo para representar toda a diversidade da literatura nacional. E eu pergunto pra você, caro telespectador, o que que todos esses artistas têm em comum? Vamos lá. Letra A. São homens brancos. B. São homens brancos. E C. São homens brancos. Certa resposta. E aí, Mariel, o que que você tá achando desse panorama? Ah, eu acho louvável a coerência e a coesão do jurado, não é mesmo? Porque é difícil manter um traço identitário assim tão forte. E não é fácil encontrar tanto homem branco que escreva. Realmente. Inclusive, eu fiquei pensando se o prêmio dá alguma preferência pra prosa, pra literatura, enfim, inverso. Você acha que tem um gênero literário no prêmio branco? Sem dúvida. O gênero é o masculino. Sim, boa resposta. Inclusive, o que que você acha dessa ausência feminina? Ausência? Mas a última edição da Bravo foi só sobre os valores femininos. É só uma questão que seja melhor falar sobre as mulheres do que ouvir as mulheres, né? Mulher fala muito, né? Fala muito, Nato. E pra terminar essa edição, nós vamos mostrar pra vocês o criativo prêmio que o ganhador dessa noite vai levar pra casa. Chega mais, Mariel! Aqui está o exclusivo e excludente passaporte para o Clube Tubolinha da Literatura. É isso aí. Fica com a gente. Até a próxima edição. Cortou. Ai, vamos. Vamos, né? O mercado fecha seis. Vamos embora. Não, a gente tem que acompanhar a foto ação. Nossa, é importantíssimo. Vamos embora. Vamos. Nós reconhecemos e louvamos a qualidade literária dos indicados e dos vencedores do Prêmio Bravo. Nossa crítica não é pessoal nem estética. Nossa crítica é a falta de representatividade e ao apagamento. Nossa crítica é a misoginia e ao racismo na literatura. Nossa crítica é a falta de representatividade e ao acodo também ficou bonito.